E aí, chinelinha, bom dia, tudo bem? Bom ter você aqui na live. Poxa, a estatua... Caraca, o jogo é muito gostoso, mano. Caraca, eles estavam aqui para pegar os cabelos. O trabalho está terminado, devemos voltar ao meu pai. Senhor, olhe. Nós lançamos essas sacas, mas ontem, e a Rosalith. Se eles já estavam em um deles, o que se fossem outros? O pai e Josué estão em casa. Caraca, pegue seu pedaço. Vocês leram o lábio do misterioso ali, que falou? Vocês leram? Vocês conseguiram ler? Puta merda, velho. Não. Ele falou assim... Do nada. Desculpa, Chá, a gente está muito cedo para isso, perdão. Your Grace, is everyone safe? For the moment. We ride for Rosalith to rally our forces. I will need your help to see Joshua safely back to the capital. On you get, Joshua. Chocobinho. Chocobinho. I'm sorry, Your Grace, but that won't be possible. O filho da mãe. Filho da mãe. Aplausos Você tem que fazer o seu cargo também. Você tem que manter o pai segredo. Você também. Eu tenho que! Clive, eu... Eu estou contando com você. Jôsia. Oh, porra. Fale-se agora! Fale-se! Fale-se! Ah, moleque, é a Fênix, velho Que loucura, mano Que loucura, é a Fênix Ai, meu Deus, o Chocobinho morreu Ai, a Chocobinha é dele Ai, meu Deus Ai, Ambrose está viva Ai, Ambrose está viva Ai, Ambrose está viva Nossa, aquela cena do começo do jogo, cara Ai, Ambrose está viva Ai, Ambrose está viva Ai, Ambrose está viva